Olá, meninada! Hora da história! Quem aqui quer ouvir uma história? Ah, para a Elisa também! Hoje eu vou contar uma história, uma história diferente. No finalzinho dela, vamos recapitular todos os personagens que aparecem nessa história. Combinado assim? Então, para começar, prepare o seu coração para essa história que eu vou te contar. Era uma vez, era uma vez uma aranha. E essa aranha, ela estava construindo a sua teia. As aranhas, elas são assim, sabe? Elas constroem teias. Elas constroem suas teias para capturar bichinhos. Elas se alimentam de insetos, de bichinhos, sabe? E aí a aranha estava lá, construindo a sua teia. Está aqui a teia da aranha. E essa aranha, ela estava na maior expectativa, sabe? Construindo essa teia. Doida para alguém chegar, algum animalzinho aparecer? Será que ela ia conseguir capturar alguém? Será, hein? Pronto! A teia estava quase ficando pronta, quando de repente, passava um grilo. E esse grilo, ele estava lá, pulando, cantando, cantando de alegria. Ó! E o grilo que passeava por ali, ó! Ficou preso na teia da aranha. Só que essa aranha era uma aranha diferente. Ela não estava querendo prender os animais para se alimentar, não. Ela queria alguém para ouvir as suas histórias. E aí, ela começou a contar. Oi, seu grilo! Como vai você? Ah, seu grilo, eu tenho tanta história para te contar. Você sabia, seu grilo, que eu adoro passear na praia? Eu gosto de ir para a praia. Eu gosto de escolher o biquíni que eu vou usar. Eu gosto... Ai! Estou começando a ficar com sono. E o grilo, coitado, ele preso na teia, era obrigado a ouvir todas as suas histórias. E a aranha? A aranha não parava de falar. E ela falava, ela contava, ela contava e falava. E ela ia repetindo as histórias. E o grilo já não aguentava mais escutar tanta história repetida. Nossa! Deixa eu sair daqui, dona aranha. Ó, seu grilo, está cedo, está cedo. Eu ainda nem terminei de fazer a minha teia. Fica mais um pouco. Fica para tomar um chá. Ah, dona aranha. Eu já não aguento mais. A dona aranha, de tudo que contou a história, adormeceu. E aí, de repente, o tempo começou a passar. Deixa eu só pegar aqui o tempo, tá? Meninada, o tempo está chegando. Ups! E o tempo foi passando. O tempo passou. O tempo passou de novo. E lá se foi o tempo passando. Muito tempo, muito tempo, muito tempo, muito tempo, muito tempo. E a aranha? A aranha continuava contando a história. Ah, seu grilo, você não sabe o que aconteceu naquele dia. Quando eu fui para a escola a primeira vez, ah, eu caí. É, eu escorreguei. E o grilo já não estava aguentando mais. De tanta história. Nossa, dona aranha, deixa eu sair daqui. Eu quero tanto passear, pular. Ah, seu grilo, ainda não. Está cedo. Fica para um chá. E, de repente, ia passando por ali, um animal, um bocão assim, ó. Um jacaré. E o jacaré passou bem pertinho do grilo. O grilo, que não era bobo nem nada, desafiou o jacaré. Ah, seu jacaré, eu duvido que você consiga cortar essa teia. Eu duvido. E o jacaré respondeu. Ha, 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 ha. Você duvida? Eu corto, porque eu tenho uma boca muito grande. Pois eu duvido, seu jacaré. Eu duvido. E o jacaré, puf, cortou a primeira teia. E o jacaré, puf, cortou a outra teia. E o grilo, na expectativa, né? Eu duvido, jacaré, que você corte mais uma. Eu duvido. A que eu fico em preso está muito mais forte. E o jacaré, desafiado pelo grilo, disse. Pois eu agora vou cortar toda. Corto mesmo. E lá foi o jacaré cortar. E não é que o grilo se soltou? E lá se foi o grilo. O grilo foi embora. E o jacaré, que tinha cortado a teia do grilo, acordou a dona aranha. A dona aranha, muito chateada, foi reclamar com o jacaré. Ô, seu jacaré, você cortou a teia. E agora? Quem vai conversar comigo? E os dois começaram a se embolar e a brigar. Deixa eu ir embora, dona aranha. Deixa eu ir embora, dona aranha. E aí se embolaram, se embolaram. E não é que o jacaré ficou preso na teia da aranha? E a dona aranha? Ah, dona aranha. Ela voltou a fazer suas teias. E ela voltou a contar muitas histórias, tá? Histórias de quando ela era pequena, histórias de quando ela era adolescente, histórias da vida, histórias, muitas, histórias, longas, histórias. E ela continuou contando histórias, muitas histórias. Ah, seu jacaré, outro dia eu fui no shopping, sabe? E aí eu passei no shopping e o jacaré, coitado, ficou na expectativa. Doido pra que alguém passasse por ali um outro jacaré ou algum outro bichinho que tivesse uma boca grande pra cortar as teias da aranha e ele poder fugir pra nunca mais ouvir essas histórias da dona aranha. E tá lá o jacaré, gente, preso até hoje na teia da aranha. Coitadinho do jacaré, né? Gostaram da história? Eu adorei contar essa história pra vocês. E sabe o que mais? Eu adoro mostrar pra vocês o que eu dei pra contar essa história. Vamos lá? Eu quero que vocês me contem, hein, meninada. Quem é que foi a dona aranha? Quem é que sabe que objeto que é esse? A Proelisa usou um rolo de fita crepe pra fazer a dona aranha. E a fita crepe, ela gruda de um lado, sabe? E ela gruda até fazer a teia. Então a teia, a Proelisa foi grudando na mesa. Muito legal? Agora, o grilo. Ai, cadê o grilo, hein? O grilo saiu pulando por aí. Gente, precisa do grilo, seu grilo. Seu grilo, aparece, seu grilo. Volta aqui. Apareceu. E aí, meninada? Quem é que foi o grilo, hein? Eu usei uma bolinha de zopor pra fazer o grilo, mas pode ser qualquer bolinha que você tiver em casa. Até uma bolinha de papel. É! Dá pra fazer assim bem enroladinho, bem amassadinha e vai virar um grilo. E o grilo? Ele adora saltitar, né? E esse grilo que ficou preso bem na teia da aranha, coitadinho do grilo. E o jacaré? Quem é que foi o jacaré? Olha só, o jacaré. O jacaré brigou tanto com a dona aranha que tá enrolado até agora aqui na teia. Deixa eu tentar soltar esse jacaré, gente. Vamos lá, jacaré. Tcharam! Esse aqui foi o jacaré. É uma tesoura. Vocês sabem usar tesoura? Ó! Ela abre assim, ó. A gente precisa colocar os dedos. Então, pra quem ainda não sabe usar tesoura, precisa pedir a ajuda de um adulto. Combinado, pessoal? É muito perigoso brincar com a tesoura, porque ela corta e ela pode machucar. Mas aqui, o nosso jacaré, ele só cortou mesmo, foi a teia da aranha. Que eu me diverti muito contando essa história pra vocês. Até a próxima, meninada! Beijinho, beijinho e tchau! Olá, meninada! Olha quem está de volta! A Proelisa! Isso mesmo! E sabe o que eu trouxe pra vocês? Vocês lembram da história? Aquela história da aranha? Aquela aranha contadora de histórias? Nossa! Que conta um tanto de histórias! Coitado do grilo! Coitado do jacaré que está ouvindo histórias até agora! E sabe o que a gente vai fazer? Ah! Nós vamos aprender algumas curiosidades sobre esses animais. E também vamos aprender música! Isso! A Proci, ela vai ensinar pra gente várias músicas muito divertidas. Que vai mexer com a mão, que vai mexer com os ombros, vai mexer com o corpo inteiro. E aí? Estão preparados? Vamos lá? O primeiro animal que aparece na nossa história é a dona aranha. Olha só! Vou pegar ela aqui, ó. Tcharam! Olha, pessoal! Essa é a aranha. Vocês sabiam que a aranha, ela não é um inseto? É! A aranha não é um inseto. A aranha é um arachnível. Por que será? Porque as aranhas possuem oito patas. E não seis. Oito. Vamos lá! Vamos lá contar, hein? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Assim, ó. Tem que abrir uma mão toda. Isso! Cinco dedinhos de um lado e três dedinhos do outro. Oito patas. Oito patas. Vocês sabiam também que as aranhas podem ficar até cem dias sem se alimentar? Nossa, quanta coisa interessante que a gente descobriu hoje sobre a aranha. Que tal agora a gente chamar a Procy para ensinar uma música para a gente sobre esse bichinho, hein? Procy, já estamos prontos. Olá, criançada! Estamos aqui juntos, mais uma vez, para nós cantarmos. Quem gosta de cantar? É! A Proeliza gosta sim. A Proeliza. Então, eu quero convidar você a aprender uma música sobre aranha. Vamos lá, Proeliza? Vamos! A aranha da minha música se chama Aranha Sapateadora. Essa música é de um cantor e de um professor muito querido, Marcelo Serralpa. Essa música fala de uma aranha que sapateia. Como é que sapateia? Faz aí, Proeliza. Nossa! Tem que bater o pé no chão. Tem forte. A perninha fica para lá e para cá, sapateando. E essa minha aranha, ela é dançarina, viu? Ela gosta de sapatear para lá e para cá, com as suas oito perninhas. Mas como eu só tenho uma mão para poder fazer aranha, vamos fazer só com cinco dedinhos, tá bom? Tá bom! Combinado! Então, uma aranha que sapateia faz o seu batuque na teia. Faz o seu ritmo na teia. Bate a perna para lá e para cá. Eu nunca vi uma aranha sapatear. Você já viu? Ah! Ela sapateia, sim. E quando a gente vai querer olhar ela, ela fica de um lado e para o outro, corre para um lado e corre para o outro. E agora nós vamos mostrar como é que vai ser essa música. Tá certo? Hoje eu estou com um acompanhamento aqui. E aí, meu teclado, meu instrumento preferido. Quem sabe tocar teclado aí? A Pracy, toca teclado. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês a música com o instrumento e também fazendo o ritmo com Dona Aranha. Olá, Dona Aranha. Vamos cantar? Vamos, Pracy, vamos! Olha as patinhas dela. Você está muito elegante com esses sapatinhos laranja. Gostei, viu? Gostei do look. Olha, gente, o lacinho dela. Olha, como está fofa. Vamos começar? Vamos? Vamos lá. Uma aranha Sapateia Vai ser o batuque Batendo a teia Batendo a perna para lá e para cá Eu nunca vi uma aranha sapatear Dá licença que agora eu vou cantar E vou mostrar Dona Aranha sapatear Uma aranha Uma aranha Uma aranha Que sapateia Vai ser o batuque Na sua teia Batendo a perna para lá e para cá Eu nunca vi uma aranha sapatear Dá licença que agora eu vou mostrar Dá licença que agora eu vou mostrar Tchau, 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 tchau Dona Aranha Dá licença que agora eu vou mostrar Tchau, tchau Dona Aranha Quem aí se lembra no seu repertório musical Uma música de aranha Uma música de aranha Sim, aquela aranha que sobe, sobe, sobe Quando está ensolarado Mas quando vem a chuva ela Ela cai Quem se lembra? Você lembra para a Elisa? Olha aqui, ó A minha aranha Vamos lá cantar a música da aranha? A Dona Aranha Desceu pela parede Desce, desce, desce Nunca está contente Vai subir de novo A Dona Aranha Subiu pela parede Sobe, sobe, sobe Nunca está contente Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a Dona Aranha Continua a subir Ela é teimosa E desobediente Sobe, sobe, sobe Mas nunca está contente Subiu, subiu Veio a chuva e tibu Caiu e ela sobe de novo A Dona Aranha A Dona Aranha Subiu pela parede Sobe, sobe, sobe Nunca está contente Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a Dona Aranha Continua a subir Ela é teimosa Ela é teimosa E desobediente Sobe, sobe, sobe Nunca está contente Já passou a chuva O sol já vem surgindo E a Dona Aranha E a Dona Aranha Continua a subir Que legal essa música E aí, pra Elisa Você lembra dessa música? Oi, claro que eu lembro Adorei aprender as duas músicas Que a Aranha Mais sabida é essa, hein? Essa sapateadora Pois é Nossa Você sabia que a gente pode também fazer? A Aranha Se você tiver uma luva em casa Você pode construir a sua Aranha Pegar uma luva Pode ser dessa de pano Pode ser uma de plástico Que é mais essa simples Pode ser aquela descartável, não é? Sim Aquela também que lava os pratos Uma emborrachada Sabe? Que a mamãe às vezes usa Que às vezes ela fura, né? E vai pro lítio Pode ser reaproveitada Sim, sim Pega uma luva Consegue aí umas tampinhas, ó De água De refrigerante Olha quanta pró tem Quantas a pró colecionou E fez esse instrumento aqui, ó Esse só é de quê, pra Elisa? Ah, é o som da chuva, não é, meninada? Ó Exatamente E todos com objetos Que nós podemos reciclar E fazer nossos próprios instrumentos Os nossos próprios brinquedos Então fica aí o convite Pra você fazer a sua dona aranha Tá bom? E manda pra gente Manda aí pra escola Pra diretora mandar aqui pra Seduc Pra nós podermos divulgar Você que fez aí a sua atividade Ó, consegue a luva Ou então você pode fazer essa aqui também, ó Que é bem facinha Olha como é fácil Ah, eu adorei essa, hein? Uma tampinha Descartável Daqueles potinhos que vem com biscoitinho dentro E aí eu coloquei aqui na ponta Coloquei o meu cordão Coloquei aqui um rolinho Pra poder, olha Subir Enrolar e desenrolar A dona aranha Isso Então fica o desafio aí pra você, tá? Você em casa Fazer uma aranha com um rolinho Pode desenhar a sua aranha num papel E colocar aqui No cordão Ou A luva, tá bom? Desafio você aí, viu? Meus alunos Todos a fazer um desses dois E mandar fotos pra gente Ou vídeos Pra gente Quem sabe Vou colocar você aqui também na televisão, hein? Que legal Muito legal Que tal agora, Procy A gente aprender a próxima música Do próximo animal Que aparece na nossa história Isso aí Fala aí Você? Fala aí Você sabia de quê? Me conta Ah, meninada Você sabia Que tem um animal Que apareceu na nossa história Que tem uma boca muito grande Assim, ó Quem é? Que animal que é? Esse animal se chama O jacaré Quem já viu um jacaré De verdade? Quem já viu? Quem já viu? Nossa Esse aqui Que é pra eles escolher, ó Tá com o bocão aberto Vocês sabiam Que o jacaré Podem trocar Todos os dentes Da boca Quarenta vezes Quarenta vezes Vocês sabiam também Que o jacaré Tem até preguiça De mastigar E eles engolem Tudo de uma vez só Quem já se viu isso? E outra curiosidade Do jacaré Eles não vivem sozinhos Eles gostam de viver Bem agarradinhos Uns com os outros E eles gostam, gente De nadar De caminhar Então eles vivem Tanto na água Quanto na terra E aí Gostaram de saber As curiosidades Sobre o jacaré? Será que tem música Sobre jacaré? Hum Deixe-me pensar Próssi Tem música de jacaré? Olha eu de novo Você tem música? Tem música pra tudo Epa! E aí, vamos cantar? Vamos sim Eu conheço um jacaré Que gosta de comer Hum Então a gente vai esconder Os olhinhos Onde está os olhinhos? Ok Esconde o jacaré Se não O jacaré Vai comer os seus olhinhos Depois esconde As suas sobrancelhas Esconde Os cotovelos Esconde A barriga Esconde Os joelhos Esconde Os tornozelos Lá embaixo A Pró está sentada Mas faz aí Os tornozelos E esconde O seu pezinho aí Senão ele vai Ó Nha Nha Comigo Tá certo? Vamos lá cantar? Vamos lá A Pró vai tocar E cantar E a Pró Elisa Aí do lado Vai fazer aí Os Movimentos Deixa comigo Eu vou tentar Menina Me ajuda Vamos lá Eu conheço Um jacaré Que gosta De comer Esconde Os seus Os seus olhinhos Se não O jacaré Come as orelhas E o dedão Do pé De novo Eu conheço Um jacaré Que gosta De comer Esconde As suas orelhas Se não O jacaré Come as suas orelhas E o dedão Do pé Eu conheço Um jacaré Que gosta De comer Esconde Com as sobrancelhas Se não O jacaré Come as sobrancelhas E o dedão Do pé Eu conheço Um jacaré Que gosta De comer Esconde A sua Barriga Esconde A sua Barriga Se não O jacaré Come a sua Barriga E o dedão Do pé Comina Eu conheço Um jacaré Que gosta De comer Esconde As suas costas Se não O jacaré Come as suas costas E o dedão Do pé Eu conheço Um jacaré Que gosta De comer Esconde Se não O jacaré Se não Come o seu joelho E o dedão Do pé Eu conheço Um jacaré Que gosta De comer Esconde Os tornozelos Se não O jacaré Come o tornozelo E o dedão Do pé Eu conheço Eu conheço Um jacaré Que gosta De comer Esconde O seu pé Se não O jacaré Come o seu pé E o dedão Do pé Come o pé Todinho Que legal Pra sim Eu adorei Aprender a música Do jacaré E ela vai falando Pra gente Esconder as partes Do corpo Quem aí Teve dificuldade Ou foi muito fácil Me conta Pra Lisa Conta Pra você Eu sei uma história De jacaré Uma história De jacaré Eu posso contar? Claro Hum É uma história Cantada Tá certo? Tudo bem A gente adora Ouvir história É assim O jacaré Foi passear Lá na lagoa O jacaré Foi passear Lá na lagoa Olhou pra aqui Olhou pra ali Olhou pra aqui Olhou pra ali Viu um peixinho? Inhaco 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 Ele não conseguiu Pegar o peixinho E aí Ele foi passear De novo O jacaré Foi passear Lá na lagoa O jacaré Foi passear Lá na lagoa Olhou pra aqui Olhou pra ali Olhou pra ali Olhou pra aqui Olhou pra ali Olhou pra ali Olhou pra aqui Olhou pra ali Viu um peixinho Foi de mansinho Abriu um bocão Faz com a pró Abriu um bocão Inhaco Inhaco Conseguiu pegar o peixinho O jacaré O jacaré Foi passear Lá na lagoa O jacaré Foi passear Lá na lagoa Olhou pra aqui Olhou pra ali Olhou pra aqui Olhou pra ali Mas a barriga Mas a barriga dele Tava tão cheinha E ele passeou De novo E bem devagarinho O jacaré Foi passear Lá na lagoa Com a barriga cheinha O jacaré Foi passear Lá na lagoa Deitou o seu rostinho Numa pedra E descansou Com a sua barriga Cheinha E aí, Pró Elisa? Gostou? Adorei Adorei Aprender a história Do jacaré Que jacaré Comilão, hein? Não é, Pró Si? E ele não desistiu Não é, Pró? Ei, Pró Si A gente adorou Ouvi a música do jacaré Aprendemos duas músicas Que falam sobre o jacaré Mas tem um bichinho Que apareceu na história Que apareceu pulando Lembram? Que era aquela bolinha de isofor Pulando Põe, 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 põe Que bichinho que é? Hum, quem vai adivinhar? Quem vai adivinhar? Eu sei várias curiosidades Sobre esse bichinho E esse bichinho É o grilo O grilo, pessoal Vocês sabiam Que o grilo Tem os seus ouvidos Localizados nos joelhos? É Nos joelhos Imagina só Seu ouvido no joelho Pois o grilo tem E vocês sabiam Que eles esfregam As patinhas Para fazer aquele som Que a gente escuta Aquele som Crê, 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 crê Quem já ouviu O som de grilo? Eu já Já ouvi muito Muito som de grilo E vocês sabiam Que os grilos Eles possuem asas Mas não voam? Pois é, pessoal Eles não voam E tem outra curiosidade Os grilos Eles são vegetarianos Isso mesmo Eles gostam de comer Folhinhas Sementes Por isso que às vezes Eles roem lá As plantinhas Do nosso jardim É Essa curiosidade Vocês já sabiam? Porque eu adorei Ficar sabendo Sobre essas novidades E sabe o que mais? Que eu quero saber? Eu quero aprender Uma música É A Procy me disse Que ela preparou Uma música Muito especial Que fala de um grilinho Bem animado Ele passeia Ele até namora Procy Canta pra gente Essa música Olá Olha Eu de novo Tem música de grilo? Tem Diz assim a música Ele esfrega Uma perna Outra perna Ele faz Cri É assim que o grilo Faz Cri 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 Ele esfrega Uma perna Outra perna E faz Cri É assim que o grilo Faz Cri 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 Ele canta Quando vai chover Ele canta Ao entardecer Ele canta Para namorar Ele canta Para passear Ele canta Quando vai chover Ele canta Ao entardecer Ele canta Para namorar Ele canta Para passear Lá e alá Ele esfrega Uma perna Outra perna E faz Cri Cri É assim que o grilo Faz Cri 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 Ele esfrega Uma perna Outra perna E faz Cri Cri É assim que o grilo Faz Cri 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 Ele canta Quando vai chover Ele canta Ele canta Ao entardecer Ele canta Para namorar Ele canta Para passear Lá e alá Lá e alá De novo Brasil Ele canta Quando vai chover Ele canta Ao entardecer Ele canta Para namorar Ele canta Para passear Lá e alá Lá e alá Ele esfrega Uma perna Outra perna E faz Cri É assim que o grilo Faz Cri 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 Ele esfrega Uma perna Outra perna E faz Cri Cri É assim que o grilo Faz Cri 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 Não é para eles Essas curiosidades Presentes na música também Por que é que o grilo canta? Você já se perguntou Ele canta tanto? É justamente por causa disso Ele canta Para avisar Que vem uma presa Ele canta Faz o cri Cri Quando ele quer Paquerar Outra grilinho Ele canta Quando está entardecendo O sol se pondo Ele canta E ele canta Também passeando Ele gosta Ele gosta De passear A noite E por isso Nós podemos Ouvir mais O canto Dos grilos A noite Quando está Aquele silêncio Aí a gente ouve Cri 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 No jardim A gente ouve Cri 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 No quintal Da casa Ele fica bem Escondidinho Em ambientes escuros Às vezes Escondidinhos E emite O seu som Esfregando Uma perna Na outra perna E como a Praelisa Falou Os ouvidos Do grilo Ficam Nas patas Que curiosidade Interessante Eu gostei E é por isso Que quando Ele faz assim Com a perna Olha As perninhas Batem nas antenas E emite E sai aquele sonzinho Cri 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 Que divertido Proci Eu adorei Cantar contigo Eu também Foi divertido Demais Aprender Aprendemos Música Sobre A aranha Aprendemos Aprendemos Música Sobre o grilo Sobre o jacaré Nossa Foi divertido Demais Vocês gostaram Meninada Eu me diverti Muito daqui E você Proci Eu amei Estar com vocês E agora Vamos mandar um super beijo Para a meninada de casa E convidá-los Para a próxima aula Vamos Meninada Um super beijo Até a próxima aula Tchau 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 meninada Até a próxima Fiquem de olho Na programação Tchau 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 Tchau